Essa empresa aí ó, é uma das maiores empresas que tem aqui na Suíça Só tava perguntando aqui, ó, o sinaleiro aqui você aperta aqui ó, pra você poder passar O pessoal obedece muito o sinaleiro, obedece as faixas O pessoal me perguntou aqui sobre cigarro, o pessoal fuma muito aqui O cigarro é muito caro, não tem free, não tem hollywood, não tem deb, esses cigarros que tem no Brasil, não tem Ele é... Então o cigarro é muito caro Não vende também bebidas alcoólicas e imposto Aqui é um cineminha ó, uma sala de espetáculo né, tipo um teatrinho Todo ponto de ônibus, parada de ônibus, você vai encontrar o cofre aqui pra você comprar passagem ó Entendeu? Aqui você pega, esse aqui, ele é diferente Esse aqui é um dos simples ó, ele é bem mais antigo, é um dos primeiros Que foi criado Então ele não tem muita opção, você só tem ele pra comprar Aqui não tem aquela opção na tela que nem eu mostrei nos outros vídeos O lixo também é um critério muito bem organizado, o pessoal recicla mesmo o lixo, recicla a pet, tem lugar próprio pra você pôr, alumínio também Como eu tava falando do negócio do cigarro, o cigarro é muito caro Uma carteira de cigarro aqui, ela custa em torno de 8, 9, 10, 12 francos Lembrando que um franco equivale em torno de 4 reais e 20, 4 e 30 São praticamente 30, 40 reais uma carteira de cigarro Existem máquinas, ninguém manipula praticamente o cigarro Existem máquinas que o pessoal vai nos bares, essas coisas, coloca o dinheiro lá e pega o cigarro Em si, na verdade, se você comparar com o Brasil, é um lugar totalmente diferente Eu classifico assim como um lugar, uns pode falar sossegado, outros pode falar que é triste Porque você não vê som na rua, bares assim, tocando barulheira, gente gritando, buzinando Dá 10 horas da noite nas áreas residenciais, praticamente vira um deserto, você não escuta absolutamente nada Então é muito respeitado esse negócio de silêncio Até o lixo, no domingo tem o horário certo pra você jogar, essas coisas a hora toda Aqui em vários lugares você encontra isso aqui, nos postes São saquinhos pra você jogar o cocô do cachorro Esse pacotinho aqui ele é grátis Se você estiver passando com o cachorro, você pode pegar aqui pra catar o cocô Dá uma multa federal, entendeu? Então não se pode sair com o cachorro aí na grama, cagando em tudo que é canto Que é proibido E funciona Tudo funciona Como eu falei, é um lugar que é seguro Você pode andar a noite tranquilo, de boa, com o celular na mão, com a bolsa Em qualquer lugar, você não vai ser assaltado Você não vai ser... Não vai te acontecer nada Você não ouve falar em crime, morte, nos jornais, sangrentos que você ouve em Brasil Tem esse lado aí também O trânsito é isso que vocês estão vendo aí Que nem agora é a hora do rush Hoje é segunda-feira Vocês veem, é tranquilo, a maioria do pessoal usa metrô, ônibus Então isso não causa trânsito Carro aqui não tem muito valor Você compra carro muito barato 100 francos, 200 francos Lembrando que um franco equivale a uns 4 reais O que vale mais é a placa do carro O carro você não tem aqueles documentos que tem no Brasil de transferência, de coisa, daquilo É a placa Você comprou a placa Você pode pôr em qualquer carro Você pode tirar do Fiat Uno e colocar numa Mercedes Você pode tirar de uma Mercedes e colocar num... Num... Numa picape Não tem isso então O que vale é a placa Então se você comparar Essa cidade aqui Essa parte da Europa Comparar com Salvador Com Recife É... Rio de Janeiro É um lugar muito triste Porque é isso aí que vocês estão vendo Não tem aqueles fervos Você não vê barraquinha de cachorro quente na rua Você não vê essas coisas assim Tudo tem um lugar certo, próprio É... A comida é... É bastante diferente da gente Isso é óbvio, né? Mas tem de tudo Se você for procurar nos mercados aí Você acha aí Nos mercados portugueses Mercado turco Mercado árabe Você encontra tudo Encontra feijão Encontra... É... Arroz Picanha Encontra de tudo Eu reparei que tem muito... Muito caminhão toco Muito caminhãozinho pequeno Pra entrega Assim, sabe? Você quase não vê assim Grande carreta Dentro da cidade Essas áreas Ali é um mercado Que vocês estão vendo lá Deixa eu dar uma filmada aqui Lá... É um mercado Carro... Você não vê roubo de carro Não se rouba carro aqui É praticamente impossível Ah, vocês estão vendo aquele Mercedes lá Tem uma bandeira do Brasil lá E... Se eu não me engano Segundo a informação que eu tenho Parece que é de algum brasileiro Tem alguma coisa a ver com o brasileiro Vou puxar aqui pra vocês verem Lá no teto dele, ó Tá vendo a bandeira do Brasil? Quem quiser saber melhor aí Dá uma procurada no Google aí Que vocês vão achar, ó Então ela tem alguma ligação com o Brasil Essa transportadora aí Aqui as pessoas deixam as coisas assim na rua Ninguém rouba Se você encontra alguma coisa no chão Você põe no... No lugar alto E fica ali As pessoas pegam É... Não pegam É colocado pra ver se alguém encontra É sossegado, gente Tem uma segurança muito grande Aqui é um correio Você pode... Depois da carta Enviar Tudo que você quiser Então aqui é um posto de correio O resto Esse crédito suíço é um banco Onde eu já tenho uma conta Então eu posso Utilizar esse banco aí pra mim Sacar dinheiro Fazer transações Não é conta lá dos políticos não É uma conta só pra... Pra efeito de... De salário Essas coisas Botei um pouco do meu dinheiro Que tinha no Brasil Ela tem uma cabine de telefone Como vocês estão vendo ali Suissecom Eu já aprendi algumas palavras Já aprendi A saudar Aprendi a falar meu nome Aprendi algumas coisas Tipo... É... Se você quiser falar É... Cara, a língua é foda mesmo É uma língua cheia de frescura mesmo Entendeu? É muita polidez É usado dois tipos de... De... De forma de falar Que é a linguagem formal E a linguagem informal Depende do tratamento da pessoa Conforme você vai falando com as pessoas Por exemplo, você vai falar que Não sabe falar francês Você pode falar Je ne parle pas francês Eu não falo francês Ou você pode falar Tipo, o seu nome, né? Da onde eu sou Por exemplo Je m'appelle Jair É meu nome, né? Me chamo Jair Você pode falar Algumas coisas É... Savas É como você vai Savas, tribun Eu vou muito bem Já aprendi bastantes coisas Mas eu vou Uma hora eu vou fazer um vídeo Bem legalzinho Falando algumas palavras Que eu aprendi Vocês vão ver Que já dá pra desenrolar Legal Como eu vou falar Como você vai Savas, tribun E tuar Eu vou bem E você Essas coisas assim Je m'appelle Je m'appelle É como me chamam Je m'appelle Então É legal A cidade tem bastante curiosidade E eu vou mostrar pra vocês um pouco Essas curiosidades Conforme eu vou andando por aí Valeu galera Um abraço Tudo de bom pra vocês Um bom Uma boa noite Segunda-feira aí Aqui já é noite São uma diferença de 3 horas E... Tô indo lá no mercado Comprar umas coisas lá Pra a galera lá Fazer uma janta lá Tô meio de cozinheiro hoje Então vamos Vamos fazer um rango hoje Beleza galera Um abraço aí Espero que vocês compreendam aí O fato de eu estar fazendo esses vídeos Meio que a pé aí Mas é Logo, logo nós estamos embarcados aí Primeiro tem que estudar lá um pouco aqui Não é muito simples não Olha que legal esse troller Olha Eu tive uma julieta Fui passar aqui Vocês vão ver Aqui o pessoal para Nas faixas de pedestres Não Você pode meter o pé Sem medo Na faixa de pedestres Que o pessoal para Funciona gente Olha que legalzinho No cambão ainda Bacana Valeu galera Boa noite Boa noite Obrigado.